E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, as coisas tá melhor por aqui, viu? Porque o negócio é o seguinte, eu tenho um encontro, yes! Temos um encontro, rapaziada. E eu combinei, galera, de sair com a menina no propósito da gente andar com o meu carro dourado. Só que o que ela não espera hoje é que eu vou no encontro com ela com outro carro dourado. No caso, com esse carro dourado aqui, o chevetão. Isso mesmo, mano, chevetão, rapaziada. Eu acabei de comprar essa super máquina do futuro aqui. Ela tem escapamento solcano, tem câmbio esportivo, tem o frio ABS, tem o farol personalizado. A gente tá falando aqui de uma super máquina do futuro. Além de tudo, ainda tem ali, ó, a interna toda detalhada, cês vê que ela é toda personalizada. Tem até um adesivinho aqui, ó, da polícia. Ou seja, este carro está protegido pela polícia. Isso mesmo. E, rapaziada, eu tô indo nesse encontro, só que eu vou de chevetão. Então, cês já tá imaginando a cena, né? Como que vai ser esse negócio. Então, ó, já vou pedir a ajuda de vocês deixando um like nesse vídeo aqui, se inscrevendo no canal. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos e eu conto aí com a ajuda de vocês. Bom, acho que cês entenderam aí como que vai ser esse encontro. Então partiu encontrar com essa menina. Vamos ver qual que vai ser a reação dela quando ela ver que o carro dourado não é esse daqui. E sim, aquele ali. Então, partiu. E mais um teste. Partiu e mais um encontro. Bora lá comigo. Deixa o likeão, hein? Conto com você. Partiu, moleque. Vai, rapaziada. Tô bacana, viu? Deixa a minha mão. Deixa que tá me tocando, viu? Tá feio, rapaziada. Deixa eu meter a monstra reduzida. Tá feio. Mano, nossa senhora, o freio, esqueci que o freio ABS, mano. Ele não trava, mas também não freia, tá ligado? Eu sei que o negócio é o seguinte, mano. Marquei o encontro aí. Pra ir de R8, então dourado. Só que nem vai com o carro dourado, moleque. Só que, ela vai de cheveteira, tá ligado? Né, moço? Você que tá ligado? Vai de cheveteira. Cheveteira dourada, então. Por isso que eu tô indo com ele. E vamos ver, né? O que que essa mina aí vai falar pra mim, né, mano? Porque, ó. Lá pra você, né? Tá indo de narra 21. Ó. Cê lanca, filho. Isso aqui é uma nave espacial, irmão. Isso aqui é a nave das naves, tá ligado? Lá pra você. Cheveteira aqui representa, hein, mano. Vai, acho que ele botar um motorzão, ó, gente. Nossa Senhora, hein, mano. Vamos, será que vai ser esse encontro aí, rapaziada? Será que isso aí vai dar pão, mano? Será que? Não sei, né, mano? Esse avetão tá berrando. Berrando muito, por sinal, hein, mano. Altura, altura. Tô louco, ó. Ah, moleque. Tá lá pra você, mano. O bichão tá bravo, hein, mano. Tá berrando esse remédio aqui. Quero muito ver, mano. A cara da mina, mano, que chegada é fora. Chegada de gemeteira, tá ligado? Chegada de gemeteira, rapaz. A parada vai ser outra aí, ó. Toma, que eu vou partir. Nossa Senhora, rapaziada. Que bagulho louco, mano. Tá pega, velho. Vai lá pra você e o povo do carro ali do lado do chão aqui, mano. Nossa Senhora, eu vou falar pra você, mano. Se acelerar, arranca o que pega 203 segundos, tá ligado? Ó, 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 ó. Vixe! Launch control! Tá vendo? Tem launch control, rapaziada. As gatinhas, né? Já chega de gemeteira. Chão para reduzida, rapaz. Moleque do céu, mano, acredito que eu tô indo no encontro de chevette, mano. Meu sonho era ir no encontro de chevette. Deixa eu apertar a buzinha aqui pro cara aqui. Meu sonho era ir no encontro de chevette, tá ligado? Meu sonho, mano. Aí, ó, tamo realizando o sonho. Tá meio ruim de engatar aqui, hein, cara? Nossa, achei de gemeteira aqui, mano. Tá meio ruim de engatar. Ele cai de boa, hein, mano? Cai de boa, tá ligado? Que fã, mano. Que fã, que fã. Aqueles piques, tá ligado? Tá que vai drift aqui nessa curva. Aí, rapaziada, tô chegando, mano. Pra ninguém me esperar na esquina, tá ligado? Então, só quero ver. Eu tô vendo ela ali, rapaziada. Essa é a hora, hein, mano? Será que ela vai... Agir aí, diante aí? A essa situação, tá ligado? É o seguinte, ó. Vou entrar aqui. Olha aí. Oi? Talita? E aí? Tudo bom? Cheguei, hein? Ai, meu Deus do céu. Tá descendo aqui. Eita, filho. Tudo bom? Nossa senhora. Achei que ia descer reto aqui na rua o carro. Então, vamos ir. Vamos ir buscar. O que você tá? Tá tudo bem? Não, não, não. Entendeu? Não. Você não está aqui, hein? O Audi R8? Não, eu falei que ia vir com o carro dourado, né? Aí, eu vi com o carro dourado. Não, você não falou isso pra mim, não. O que é isso? Isso é novo. Isso é um chevette. Tá documentado. PVA tá pago. Não, você mentiu pra mim? Não mentiu, pô. Eu falei que ia vir com o carro dourado. Eu falei que não ia vir com o carro dourado, hein? Que douradão, hein? Não. Ah, não. Tá sujo. Eu não entro aí. Eu não entro. Eu não sou mulher disso, não. Mas o que que tem a ver? Não, 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 não. Você falou que era outro carro. Não, eu falei que era o carro dourado. Não, você já mentiu pra mim, já. Não, não. Você não quer nem entrar pra ver? Dá pra andar, meu. Vamos na banca. Tá até fedido, tá cheirando velho. Não, tá cheirando novo. Está no novo. Não, não, não. Que é uma flor dourado. Não. Sério, meu? É que serve, meu. Só pra concha velho. Que vontade. Não. Não tem que entrar nita, não. Não. Ah, dá licença, né? Você acha que eu, sua mulherzinha, de andar num carro assim? Olha, a teninha do rádio aqui. Tá bem perrada. Olha isso aqui, tudo riscado. Sujo. Não, mas tá limpo. Banco rasgado. O cabo é devido, lava nada. Não, não tá limpo, não. Não tá. Não tá. Não, 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 não. Não. Então quer dizer que você não vai querer sair só por causa do carro. Eu falei pra você que o carro era dourado. Você já mentiu pra mim? O carro é dourado? Não é dourado isso aqui. Isso aqui tá caindo uns pedaços. Olha essa tinta enferrujada. Não, 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 não. Não vai rolar, meu. Vai só por causa do carro. Eu falei pra você que o carro era dourado. Não. Você que tá confundindo as fotos aí. Não, 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 não. Você tá confundindo. Claro que tá. Não tô, não. Eu sei. Não, 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 não. Você tá confundindo porque eu falei que o carro era dourado. Esse carro é dourado. Não, você pode estar de brincadeira com a minha cara. Eu não vou fazer isso. Eu não vou entrar num carro assim. Sério mesmo? Não vou. Então vai embora então. Se você escolher por causa do carro, vou fazer o quê? Se você tem alguns por causa do carro, não é isso aí? Se fosse outro, até poderia, né? Ah, eu vou pensar no seu carro. Você não quer nem andar aqui comigo? Aqui, meu carrão novo. Olha o som dele aqui, no porta-luva aqui. Diferenciado, entendeu? Não rola? Olha o cheiro desse carro. Ah, então tá. Então, você vai ser interesseiro isso sim. Só por causa do carro agora. O que tem a ver? Aí, rapaziada. Tem a ver, mano, o carro, né? Só por aqui o carro, né? Tá louco, mano. Tá tirando. Aí, rapaziada. Não sei não, hein, mano. O que eu faço aí se eu tento, de repente, pegar a R8 pra... Eu falo pra dar uma volta, mas tô achando que não vale a pena, não, hein? Tô achando que... Que não vira, não, hein? Feirão, hein? Tô com a idade. Ei! Vamos dar uma volta, vamos... Sei lá, meu. A gente tinha combinado de sair e agora você vai desistir. Mas você não quer nem saber, mano. Ó, então tchau, tchau, então, ó. Tá bom lá, mano. Não quer nem saber, velho. Interesseiro, hein, rapaziada? Porque, mano, tem que ter a ver o cheveteiro, mano? Aí, ó. Primeiro encontro que eu vou de chevete é contar essas coisas, né? Cheveteiro é chave, irmão. Carinha. É uma colpeta, ligado? Só o câmbio, ó. Tem que respeitar o chevete, rapaziada. Ô, louco, mano. Não sei, uma nave dessa. Tá louco, mano? Esse encontro aí, fala pra vocês, mano. Dá um cabelinho de pau aqui. É. Não vai ser hoje. Freio de mão não tá funcionando. Mas, enfim, né? Eu sei que, pelo menos, um gato de segunda, trem. Aí. Eu sei que, mano, essa parte a gente tentou fazer, né, rapaziada? Vamos no encontro, tá ligado? Eu falei pra ela que é de carro dourado, mano. Eu não falei que ia de R8, tá ligado? Eu não falei que ia de R8. Eu lembro disso, rapaziada. Então, mano, se ela tá se precipitando, eu vou voltar pra casa. É isso, né? Vamos lá pra casa. É, rapaziada. Infelizmente, mano, deu ruim pro chevetão, tá ligado? Ela queria ir no R8. Só que eu pensei aqui comigo, mano. Eu acho que eu não ia voltar aqui, pegar o R8 pra voltar lá. Eu acho que isso aí vai depender muito, sabe? Eu preciso ver a opinião de vocês aí nesse vídeo primeiro pra saber se vale a pena. Porque toda vez, mano, que eu vou encontrar com alguma menina e eu pego e vou com um carro velho, com uma moto velha, e eu acabo sendo humilhado, eu acabo voltando, tipo, com um carro bom, com a moto boa, e ela acaba andando. Então, eu não sei se vale a pena a gente pegar aqui o R8, tá ligado? E ir encontrar com ela. Não sei, mano, se vale a pena fazer isso, sabe? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Eu vou estar lendo a opinião aí de todo mundo. Eu sei que, mano, o encontrinho aqui, pelo jeito, deu ruim, né? Deu ruim total, gente. Foi com o chevete douradão. Deu ruim pra nós. Deu ruim total. Ai, meu Deus do céu, mano. O que que eu tô fazendo da minha vida, né, rapaziada? Que loucura! Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui, mas logo, logo, eu tô de volta. Se inscreve aí no canal, deixa o likeão. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu! Fui! Fui! Fui!